Segurança, Chico Lucas. Tudo bem, secretário? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os jogadores aqui. Eu estou me sentindo o próprio João aqui. João Carvalho? Eu vou polemizar. Vai polemizar igual o João Carvalho? Não, não. Vou ser mais tranquilo. Pois então, o senhor prepare-se, aponte as baterias para ali. Ali é um alvo preferencial, aquele ali. Não, Arinho. Se quiser apontar, também aponte para o Franz Teixeira. Não. Usa até um tal de marca da seriedade aí para difamar as pessoas. Mas é porque eu assisto muito, né? Eu quero dizer. E assim, ele é o mais... O senhor deve poupar essas jovens. A Cátia é uma grande amiga, a Apoliana também. A Apoliana, até elas vieram com roupas na paz, olha só. Não, elas vieram sabe de quê hoje? São Francisco. Quase uma não, né? É, hoje é dia de São Francisco. Dia 4, dia 4. São Francisco, como o senhor é, Francisco. Sou devoto de São Francisco de Assis. Só leva o amor. E poupe esse humilde apresentador também, nas ruas investidas. De falar alto, de falar alto. Mas Chico Blitz é o seguinte. Ele não zanga. Aí, Ari. Aí vem a Cátia sorrindo, ó. A Cátia fica sorrindo. Não, na verdade... Você zanga com o Chico Blitz? Não zanga. Não, na verdade... Mas zanga só um pouquinho? Não, não. Na verdade, Amadeu, eu sou um cara assim que eu... Desde da adolescência, eu sempre... Fui, vamos dizer assim, vítima de bullying, né? Opa! Mas eu sempre levei na esportiva, sabe? Até o apelido, né? O meu nome era Francisco Lucas. E o Chico Lucas, eu incorporo, né? Era chamado de Chico Lucas, que eu incorporei. Sei levar bem assim... A crítica, de boa. Vai tranquilo. Então, Chico Blitz... Pois, para mim, Chico Blitz é elogio. Eu tenho que fazer mais, inclusive. Olha lá. Olha lá. O seguinte aqui, ó. O senhor sabe... Tem dois lados, né? O Brasil faz muito tempo aí vive a onda de violência. É uma epidemia, né? A gente pode dizer assim. Se a gente comparar com outras democracias, aqui a barra é bem pesada. E o senhor tem enfrentado aí com galhardia esses primeiros oito meses, nove meses, indo para o décimo e com êxito. Com números que são muito bons. Os números que o senhor já está na ponta, mostra, são muito bons no enfrentamento à violência. Mas o ministro Flávio Dino lançou aí o programa nacional, o programa federal, contra as organizações criminosas, inclusive, destinando 900 milhões de reais no Brasil todo. Eu fiquei pensando. Vem dinheiro desses recursos aí. Vem para o Piauí também. E questão das organizações criminosas. Aqui a gente sofre tanto quanto a Bahia, que hoje está no foco, e o Rio de Janeiro, que é a fonte dessas organizações criminosas? Boa pergunta, Amadeu. E primeiro dizer o seguinte. A segurança pública é um problema hoje nacional e é o maior problema. Então, antes, quando você fazia pesquisa de opinião e perguntava para as pessoas qual era a maior dor delas, era o problema da saúde. E hoje, no Brasil, de modo geral, nas maiores cidades já era segurança. Mas, no geral, no Brasil, é a segurança pública. E o Brasil é um país violento. Nós temos 3% da população mundial e temos 20% dos homicídios. Guerra civil, né? Então, é uma guerra civil, né? É um negócio, assim, absurdo. Então, nesse sentido, o Brasil está passando por esse problema da segurança. Agora, eclodiu na Bahia. Pernambuco também está sofrendo. Rio e São Paulo também com assaltos. São Paulo voltou, alguns estados, a questão dos assaltos. Então, quando você pergunta, as organizações criminosas, elas têm uma estruturação... Eu vou até fazer aqui um paralelo, Amadeu, com a franquia. Então, imagine, por exemplo, uma marca. Ela fabrica, ela tem a redistribuição e você tem aquela pessoa que é o responsável pelo comércio naquele lugar. Então, às vezes, a marca não tem uma fábrica no Piauí, mas ele tem o representante. Então, essas organizações, elas têm uma vinculação, elas comercializam a droga dentro dessa cadeia, dentro desse tráfico, né? E aí você tem as redes de distribuição de drogas que são dominadas por uma ou outra organização. Então, a nível nacional, você tem duas maiores. Então, as organizações do Piauí, de alguma maneira, elas são franqueadas, elas são a ponta desse comércio ilegal. Lógico que a gente tem consciência que não é na mesma estruturação de outros estados. Até porque a gente é um estado pobre. Assim como a gente não tem assim... Nós temos grandes redes, grandes... Do mesmo jeito, é um comércio. Ele é um comércio, só que ilícito. É um comércio... Então, do mesmo jeito que nós não temos uma quantidade de recursos para comercializar outros produtos, a droga também. Então, os nossos criminosos, eles faturam, vamos dizer assim, menos. E isso faz com que a criminalidade também tenha uma organização que seja correspondente a esse faturamento. Então, não é tão estruturado. Mas ela é violenta. Não é que ela não seja estruturada, mas não quer dizer que ela não seja violenta. Por quê? Porque você vê muitas vezes esses faccionados, e eu me questiono muito, são traficantes miseráveis. Eles são muito pobres. Só que eles são violentos. Eles se matam, eles se degladiam usando arma de fogo. Então, ela não é estruturada financeiramente como outros estados. Então, a gente não tem essa organização financeira. Mas ela é violenta porque eles disputam territórios e acabam por ter uma questão cultural. Eles não têm acesso a muitos serviços. Então, eles são violentos. E a gente está tentando combater isso, no modo geral, no Brasil. A gente faz esse combate aqui com o Draco, aquelas ações do Charles, do delegado Charles, com todos os delegados. O foco é, até assim, é uma visão, encarcerar. Sendo bem franco, e eu vou já dizer por quê. Eu sou advogado, fui presidente da OAB. Mas nós vimos o seguinte, que nós temos que tirar de circulação aquele criminoso quanto mais. Então, a gente fez um levantamento no Piauí. Entre entradas e saídas no sistema prisional, nós temos 12 mil pessoas. Então, vamos dizer que esses 12 mil são a população criminosa. Eles que cometem os crimes. Presos hoje, mantidos presos, tem 5 mil. A gente aumentou de 5 para 6, então a gente já aumentou em mil. Esse aumento, você tirar mil pessoas de circulação, reflete nos índices de homicídio, de roubo, de furto. Porque um exemplo aqui, um estudo, isso aí nós vamos publicar. 60% das pessoas que morreram no Piauí em 2022, 2023, já tinham sido presos. Então, o que a gente está dizendo? Olha, é ruim prender, é ruim. Encarceramento em massa não é muito bom. Mas ele solta, ele mata e morre. Então, é melhor que ele fique preso, porque preserva pelo menos a vida desses jovens. Até ele estabilizar, até porque a maioria está na faixa entre os 18 e 29 anos. Vai ser bem que a reincidência também é dramática, né? A reincidência é dramática, é isso que a gente está tentando trabalhar com o TJ. O TJ tem sido parceiro. Mas o que acontece? O sistema penal, ele trabalha a reincidência quando há condenação em trânsito em julgado. Então, às vezes as pessoas não entendem, é reincidente. Mas enquanto ele não é condenado, ele não é reincidente. Ele não é considerado, né? Para efeitos processuais penais, né? Ele não é considerado. Então, às vezes a gente tem a pessoa que é presa reiteradamente, então a gente está montando as biografias e levando para o juízo. O juízo tem sido muito mais parceiro, no sentido de... E a gente tem essa ideia de encarcerar, mas não encarcerar de todo modo, encarcerar aquele que é violento. Se a pessoa comete um ilícito menor potencial, mas aquele que comete crimes e coloca a vida das pessoas em risco, Amadeu... O que vai para matar e morrer. Fala, Poliana. Pergunte aí para o secretário. O que tem ganhado muita repercussão na mídia nacional é justamente essa ação da secretaria, dessa devolução de aparelhos que são recuperados pela Secretaria de Segurança em operações, apreensões, blitz também estão sendo utilizados para essa recuperação. A minha pergunta é, e o efeito para redução da criminalidade? Porque a gente está vendo os números de devolução, mas já tem o resultado também desse outro aspecto? Já tenho. Vou, inclusive, compartilhar com vocês. No mês de setembro, o número de roubo de celular diminuiu 25%. Aí vou dar um paralelo aqui, por exemplo. Roubo de veículos. Está estável. Só reduziu 3%. Então, você vê, reduziu 25% de celular e veículo 3%. A gente não conseguiu ainda estabelecer uma sistemática do combate ao roubo de motos. Tem sido recorrente. E o celular, a gente conseguiu. Então, assim, esse investimento em tecnologia que a gente fez, fez com que o celular deixasse de ser uma moeda de negociação. Então, quando nós assumimos, nós vimos, qual é o crime mais comum no Piauí e no Brasil? Roubo de celular. Porque todo mundo tem celular, né? E um criminoso, ele comete vários crimes. Às vezes, de uma vez só, ele para numa parada, já chegou a ter várias pessoas vítimas com o mesmo assaltante do mesmo ato. Ele vai numa parada e rouba todo mundo. Tem uma letra do ônibus. Isso. Então, assim, um milhão de celulares foram roubados no Brasil no ano passado. No Piauí foram 10 mil. No total, a gente levantou 20 mil celulares roubados. Então, o que a gente fez? Rapaz, vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá em quem comprou e vamos atacar quem comprou. Quando a gente faz isso, essa pessoa que comprou, ela vai lá, ela é chamada, ela devolve, responde um processo e ela diz, eu comprei na loja tal. Então, ela fica no prejuízo, ela já vai atrás da loja e diz, ó, você me deu um prejuízo. E a gente faz a relação de lojas que comercializam, que são aquelas operações interditadas que o delegado Matheus Anata vai reiteradamente fechar. Nós já estamos numa fase, a gente vai fechar de novo outras lojas que já estão relacionadas entre as que comercializam produto de roubo. Então, ao invés de atacar o cara que rouba ali, que a gente tem dificuldade, vamos vir de trás para frente e acabar com o comércio. Então, reduziu 25% o número de roubo de celular e eu acho que a gente vai conseguir uma redução ainda maior quando a gente levar isso a cabo, porque a gente está conseguindo recuperar muitos celulares, está sendo bem exitosa a experiência e eu acho que ficou aprendizado. E modelo para o Brasil, e modelo para o Brasil. Fala, Kátia. Eu vou fugir da... Fuja, fuja, fuja. Eu vou fugir porque o senhor não vai morrer tão cedo, porque ainda ontem eu estava acompanhando o seu Twitter e acompanhando outros Twitters e acompanhando os bastidores e eu fiz o seguinte raciocínio. Poxa vida, não há necessidade de tirar um gestor que está fazendo um bom trabalho, que é sempre o que acontece, para alçá-lo aí a uma busca de um mandato eletivo. Sempre se faz isso. Eu estou errada, Amadeu? Acontece. Mas isso também... Sim, mas é isso. E aí eu concluo que essa é a minha opinião pessoal. A sua gestão, ela está trazendo resultados. É da política que se, a partir disso, se ventile, se coloque o seu nome. Ah, vai ser candidato, vai ser... Ainda tem um ano de gestão e tal. Até que ponto esses bastidores, essas especulações são reais? Da sua vontade e da gestão do governo Rafael Fonteles. Olha, Kátia, até fico feliz do nome ser lembrado, mas eu digo aqui, Amadeu, nenhuma oportunidade que eu sento com o governador, ele trata de política comigo. Essa possibilidade não existe, é real. Inclusive, ele falou isso e ele cobra, ele é muito incisivo. Aqueles que são próximos deles, né? Vocês até deram uma apelida aí. Rafa Boyz. Rafa Boyz. Ninguém pode ser candidato em 2024 nem em 2026. Então, assim, as pessoas... Não. 26? 26, nem... A nada? A nada. O governador disse o seguinte... Olha, a gente tem essa orientação estadual. Não, não, o que é que ele falou? O que é que o governador falou? E aí, eu coloco isso, Kátia, para dizer assim, realmente ele está focado, você tem. Algumas secretarias que têm que fazer política, né? Que elas entregam obra, né? Toda a outra, mas toda... É, né? Mas essas três partes, educação, saúde e segurança, que ele chamou para si, vocês várias vezes até relataram aqui, às vezes isso traz um certo desgaste para a base, natural, mas isso também me traz a liberdade de não falar de política. Então, assim, o governador, ele pede lógica, já sentou, eu te dizer, vamos, como companheiro, eu sou do PT, ajudar o Fábio Novo. Nós vamos ajudar. Mas, como secretário, todos os nossos debates é sobre segurança e eu vou dizer assim, impressionante, às vezes até parece que a gente, essa admiração que é natural, mas é real. O governador Amadeus, ele analisa os números, ele analisa as tabelas, ele, ele, todo dia... Não, mas eu vou mostrar assim, meu celular é todo dia. Chico Luca, cadê a planilha dos homicídios? Aí, por exemplo, no mês passado aumentou em picos, né? Nós tivemos alguns homicídios lá. Aí você tem que ir em picos, tanto é que eu fui sexta-feira passada em picos, então amanhã eu já vou para Parnaíba. E não vá, não. E não vá, não. Vai, França. O secretário, o senhor falou em cobrança, inclusive na entrevista que nós fizemos com o governador Rafael Fonteles, logo após ele ser eleito, ele disse que a Secretaria de Segurança seria aquela que seria cobrada desde o início. Nesses oito meses de atuação, há alguma frustração em relação a uma meta que não foi cumprida? E o que está previsto até o final desse ano? Há uma integração também prospectada com aquele sistema do Gov Piauí? O senhor citou que ainda não foi possível fazer uma sistemática relativa ao roubo de motos. Isso também está sendo estudado pela SSP? Sim, está sendo estudado. Só para ficar claro, quando eu assumi, eu desenhei qual eram as quatro linhas de atuação. Uma era reduzir homicídios. Nós conseguimos no primeiro semestre, foi 0,5, mas nós conseguimos. E no final do ano a meta era 10 de redução. Nós estamos acumulados no ano 10,5. Então a gente quer continuar, oscila, a gente quer chegar em 10% de redução de mortes. Eu falei lá que se você vinha 3 de janeiro, eu vim aqui e falei de roubo de celular, e atacar o receptador, e a gente fez isso. O outro é um que a gente não está conseguindo, mas esse é o mais difícil, que é a violência de gênero. A gente está fazendo, ei, minha irmã, não se cale, nós estamos capacitando os restaurantes. Toda a parte de direitos humanos, na verdade, a gente lançou a viatura ali lá, foi tão criticada, mas é tão maravilhosa essa ação. Inclusive, ela tem um efeito que é complexo, nós estamos estudando, que é onde ela chega aumenta os registros. Mas, às vezes, não é que quer dizer que aumentou a violência, aumentou o registro da violência. Isso é um fenômeno... É um estímulo, é um estímulo a falar da denúncia. E eu até falo isso, Cádia, porque é o seguinte, a gente vê o seguinte, eu estou pedindo para comparar, a maioria dos relacionamentos tem mais de um ano, então, se a pessoa está em um relacionamento há mais de um ano, e agora ela está denunciando, então, provavelmente, ela já era vítima da violência, mas agora ela se sente encorajada. Então, e o outro ponto é trânsito, né? Trânsito também é, apesar do desgaste político, Teresina, a gente conseguiu reduzir também 30%. Em todo esse número, nós vamos mostrar, porque, agora, no interior, a gente ainda não conseguiu interiorizar as ações de trânsito, é difícil, porque a gente precisa da integração dos municípios, o governador vai lançar o pacto pela redução das mortes por motocicletas. O Piauí é o pior, Amadeu, é uma coisa absurda, né? Assim, a gente tem que enfrentar a violência no trânsito, porque as pessoas não podem morrer de maneira tão trivial, jovens. Então, assim, isso impacta o quê? Inclusive no Piauí ter perdido a população, porque a maior parte dos jovens, entre 18 e 29 anos e do século masculino, morrem, ou de violência ou do trânsito. Então, a gente ataca isso. E que são duas variáveis que o Estado pode interferir e atuar, né? As quatro principais casos de morte no Piauí é, primeiro lugar, acidente vascular cerebral, né? Que é, aí você... Prevenção tem muita coisa. E também há fatores de idade, né? Câncer, aí você tem... Esse mais imprevisível ainda. Homicídio e trânsito, né? Então, a gente até esse ano vai inverter. O trânsito vai para terceiro, o homicídio para quarto, por conta da redução das mortes. Mas quando você vai para o jovem, primeiro, trânsito, segundo, homicídio. Então, não podemos fazer isso, né? Secretário, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ex-juiz Flávio Dino, ele é cotado para o STF, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o seu nome vem sendo citado na imprensa como o substituto dele na seguinte medida. O ministério seria desmembrado para dois, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. E a repercussão nacional do seu trabalho, que já foi, a gente fala aqui, a grande imprensa, não existe mais grande imprensa. A imprensa do Suíço Deste tem mostrado também, né? O senhor aceitaria, se o senhor fosse convidado pelo presidente Lula, para assumir um desses ministérios? Olha, Ari, eu ficaria muito honrado se fosse convidado, mas eu acho que nesse momento é muito mais torcida dos amigos aqui do Piauí. Eu acho que nem sabem lá da... Meu nome não é cotado. Eles assistem, eles assistem a Meio Norte, o Jornal Nacional Fantástico, o Jogo do Poder. Na verdade, assim, Ari, o que eu acho que é diferente, qual a diferença, né? O que eu percebo, quando eu vou para a reunião dos secretários de segurança público do Brasil, todos eles são ou delegados da Polícia Civil, delegados da Polícia Federal, coronéis ou generais do Exército. Aí chega o advogado, né? Eu sou advogado. Então, assim, eu trago uma visão de mundo e aí eu falo da dor e ter uma visão. Então, isso tem contribuído. Eu acho que até os colegas lá, eu digo, por exemplo, eu bati muito, vocês lembram que eu bati muito no BO, né? Porque eu acho, assim, um absurdo, é uma das coisas que eu quero mudar e estou quase concluindo que é difícil. O BO, ele é registrado pelo policial e eu quero que a pessoa tenha liberdade de narrar a ocorrência. Mas isso é cultural. Então, assim, essa visão de advogado, essa visão de mundo, eu acho que contribui. Então, assim, eu acho que quando colocam lá na mesa é assim, rapaz, tem esse cara lá do Piauí que está fazendo umas coisas diferentes, é como se, vamos ver por que é diferente, porque eu não sou da área policial e eu reforço que eu sou burocrata. Quem faz a segurança são os policiais. A minha grande questão não foi enxergar os processos e ver o que estava dando certo e o que não estava. E uma grande questão também, que é importante, o Piauí, e se Deus quiser, a gente vai continuar, porque é ruim, tem falta três meses ainda, mas a gente não... É o estado menos letal. Certo? Nós vamos, se Deus quiser, ser o menos letal. Então, dá um número aqui para vocês terem ideia. O que é? Traduza. A polícia matando. A nossa polícia não mata. A nossa polícia ainda é uma polícia que respeita, é uma polícia que apesar de suas dificuldades, o policial do Piauí, ele respeita os direitos humanos, ele respeita o cidadão, o trato. Então, só para você ter uma ideia, olha o número, olha como uma coisa é gritante. No Piauí, no mês de setembro, ao todo, morreram 50 pessoas. No Piauí todo. Certo? 50 pessoas. Só na Bahia, em confrontos com a polícia, morreram 68. Lá em São Paulo, só naquela operação, no Guarujá, morreram 740. Você está dizendo assim, ou seja, o Piauí, a gente está tentando reduzir os homicídios, mas você não vê a polícia matando. E, além disso, você tem protocolos. Não existe um protocolo. O secretário. O primeiro estado do Brasil até o protocolo de atendimento LGBTQI e APN+. Que é uma coisa assim, veja a polícia, essa coisa de gênero, bolsonarismo, mas a gente foi lá, vamos discutir. Todo mundo tem direito a um respeito e a polícia militar abraçou, a polícia civil. Então, eu sou muito feliz com o time de policiais militares e civis que o Piauí tem. Quando houve... Que eles respeitam as pessoas. Secretário Chico Bites, quando houve lá nos Estados Unidos aquele rapaz brasileiro que fugiu da cadeia, ficou 12 dias, não foi? 15 dias foragido. Por aí. Aí todo mundo dizia, rapaz, se fosse... no tempo do Coronel Prado atrás dele... Todo mundo não, ele. Esse aí, ele voltava, ele voltava no caixão e tudo. E a polícia americana, ele voltou só com a mordida de cachorro. Você sugeriu o Baretta, não foi pra ir lá? Foi, sugeriu o Baretta que o Baretta ia encontrá-lo. Mas encontrá-lo, o Baretta ia encontrá-lo, não ia fazer a eliminação. E aí ficou na dúvida. Se fosse aqui no Piauí, então, ele voltaria também. Voltaria vivo. Voltaria vivo. Preso, mas a inteligência aqui... Ia ser preso mais rápido. Rapaz, não, voltava pra ser mais rápido. A gente, essa semana, a gente tá aí com alguns crimes. se botasse o Baretta, ele pegava mais ligeiro. Eu quero que o excelente delegado, DHPP, vocês acompanhem, eles têm cumprido. Eu quero agradecê-lo, secretário. Eu que agradeço aqui o espaço. E dizer assim, que vocês são parceiros, a mídia, mas eu quero principalmente reforçar que meu papel aqui é de gestor. O grande trabalho é dos profissionais. Todo dia, eu vejo a dedicação desses policiais, que merecem o respeito, assim como também o cidadão, que contribuem. São poucos os que cometem crimes. A grande maioria do piauiense é tranquilo. Nosso povo, graças a Deus, é um povo tranquilo ainda. É pacato. Secretário, agradeço aí o aval do chefe. O aval do ARI? O governador. O governador Rafael. Ah, eu quero agradecer. O governador e tal também. Não, na verdade, eu quero dizer, Amadeu, que ele é o grande responsável. Inclusive, eu quero convidar vocês a nós vamos entregar 600 viaturas, esse mês, ele não mede esforço. O governador, a conta lá é alta e ele, por mais que... Está bancando. E obrigado a todos vocês, Sassé. Obrigado, secretário. A meu norte está antenada, você também estará, porque a banda KU, que é a nova antena parabólica do...